Olá, galerinha do primeiro A e primeiro B, tudo bem por aí? Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos aprender corpo e movimento. Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 20, onde tem essa imagem aqui, tá bom? Tia Dani, mas o que as bailarinas estão fazendo aí? As bailarinas são um exemplo do que nosso corpo pode fazer, todos os movimentos que podemos. Já viram as bailarinas que coisas lindas que elas fazem? Ó, todos os movimentos, o pezinho, o pescoço, certo? Então, nós vamos aprender também as partes principais do nosso corpo. Estão preparados? Vamos lá? Na página 21, nós temos a primeira pergunta, que nós já respondemos, que nós estamos observando as bailarinas e os movimentos que elas fazem. E na pergunta 2, circule as partes do corpo da bailarina. A primeira coisa que nós vamos olhar são essas três aqui que estão fazendo o mesmo movimento, certo? Quais as partes do corpo que elas estão usando? Elas estão usando os pés, então eu vou circular cada pezinho de cada bailarina. As pernas, estão vendo que as pernas delas estão, ó, cruzadas. E elas estão usando os braços. Então, são as três partes do corpo que elas estão usando. E a bailarina aqui atrás, ó, ela está usando várias partes do corpo, certo? Ela está usando os pés, as pernas, o tonco, os braços, o pescoço, a cabeça. Então, eu vou circular cada parte do corpo que ela está usando. Tudo bem? Até aqui? Crianças, agora nós vamos na página 22, aprender as principais partes do nosso corpo. Aqui, tem uma bailarina para ajudar a gente a dividir quais são essas partes, tá bom? Vamos juntos fazer isso? Como chama essa parte do corpo aqui, ó? Isso, cabeça. Então, nós vamos colar a plaquinha da cabeça, certo? Como chama essa parte aqui, ó? Ó, na tia Dani. Pescoço. Muito bem. Como chama essa parte aqui, ó, da bailarina, ó? Nós temos aqui, tronco. Isso mesmo, nós chamamos de tronco. Então, é cabeça, pescoço, tronco. Agora, como nós chamamos essa parte aqui, ó? Ó, não são braços, são membros superiores. Ó, a tia Dani vai colar aqui. Membros superiores são os nossos braços, tá? E as pernas, nós chamamos de membros inferiores. Então, as partes do corpo que nós temos aqui, é cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. Conseguiram entender? Agora, nós temos um exercício na página 22, pra ligar os nomes às partes do corpo. É só pegar a régua com capricho e o lápis de lição e ligar as plaquinhas dos nomes, ó, pescoço, ó, pescoço da ginasta. Onde tá escrito cabeça? A cabeça da ginasta, tá bom? Régua e lápis de lição. Crianças, aí na página 23, nós vamos aprender alguns movimentos que o nosso corpo consegue fazer. Como andar, sentar, esticar e dobrar o braço. Nós conseguimos mexer a cabeça, mexer os dedos, certo? E para brincar, não é diferente. Nós sempre mexemos alguma parte do corpo pra gente conseguir brincar. A tia Dani colocou dois exemplos aqui de crianças brincando. No primeiro exemplo, os meninos estão batendo corda para a menina pular, certo? Qual é a parte do corpo que os meninos estão usando para a menina pular corda? Isso mesmo, os membros superiores, ó. Eles mexem o braço e a mão, os membros superiores, pra ela conseguir pular corda. E ela está pulando, qual parte do corpo que ela usa pra pular a corda? Isso, os membros inferiores, ela está usando as pernas e os pés pra conseguir pular, certo? Na figura de baixo, a menininha está de ponta cabeça na árvore. Que parte do corpo ela está usando pra que ela consiga ficar firme na árvore? Isso mesmo, os membros inferiores, né? Ó a perna dela, membros inferiores. E o menino está segurando pelos braços, o tronco. Qual a parte que ele está usando? Membros superiores, certo? Esse exercício é pra gente conseguir fixar melhor as partes do corpo e pra gente conseguir resolver o exercício da página 23, tá bom? Então, vamos lá. Marca um X nas crianças que estão usando com mais intensidade os membros superiores. Intensidade quer dizer qual é a parte do corpo que eles mais estão usando, certo? Quem está batendo a corda, está usando qual parte do corpo que nós falamos? O membro superior. Então, eu vou fazer um X nos membros superiores das crianças que estão batendo a corda, tá bom? Circule a criança que está usando com mais intensidade os membros inferiores. Quem está usando os membros inferiores? Isso aí, a menina que está pulando a corda. Então, eu vou circular a menina que está pulando corda, certo? Conseguiram me entender? Agora, nós vamos dançar junto com a turma do seu lobato e reforçar essas partes do corpo que nós acabamos de aprender. Vamos junto? Coloca o som bem alto. Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros Vamos aprender com a dança Comece pelos braços Vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Agora feche os olhinhos com os dedos Faça uma careta sem medo Balance a cintura pra lá e pra cá Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro Abaixe e me levante sem parar Vire a cabeça pro lado e pro outro Mexe com o seu calcanhar Agora pule, pule com emoção Com suas mãos faça um coração Dance, dance, dance e sai do chão Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros Vamos aprender com a dança Comece pelos braços Vamos agitar Jogue as mãos pra lá e pra cá Jogue as mãozinhas pro ar Abaixe e ponha a mão no joelho Balance e o pumbum na batida Rebole que essa dança tá tão divertida Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Mãozinha atrás da nuca Rode como nunca Depois pule pra frente e pra trás Bote o pé pro lado Depois bote pro outro Dance que essa dança é demais Agora põe as mãos no ombro do amigo Andando e fazendo trenzinho Deixe que o da frente mostre o caminho E agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar E agora vai, 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 vai